E o gel? E o teste do gel? Afinal de contas, se alguém está dentro do carro e por questão de higiene, de prevenção, passa o álcool em gel nas mãos, passa o álcool em gel no volante do carro, fica com os vidros fechados dentro do carro. Esse odor do álcool em gel é suficiente para o motorista logo na sequência cair no bafômetro? Teve um vídeo de WhatsApp que estava circulando com essa informação e a Militar Rodoviária Estadual, numa atitude de informar a população, está divulgando esse vídeo que a gente vai mostrar no Cidade e aí você tira a sua dúvida. Pessoal, Sargento Nobre, estou aqui junto com o Sargento Marcos Antônio, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina e vamos tirar a dúvida do pessoal sobre o álcool em gel. O pessoal tem muito perguntado sobre essa questão, o álcool em gel, o coronavírus, o pessoal tem bastante receio. Será que se eu passar o álcool em gel no volante do meu veículo, passar nas mãos, se estiver dirigindo e eu ser abordado numa fiscalização da lei seca, será que esse álcool em gel, será que vai ser captado pelo etilômetro? Será que vai dar alteração no etilômetro? Então nós vamos tirar a sua dúvida. Sargento Marcos Antônio vai estar passando agora o álcool em gel na mão, vou pedir também para passar na minha mão, porque eu vou estar manuseando o aparelho, ele vai passar na mão dele, vai passar no volante do veículo, vou fechar a porta para que ele possa estar inalando, esse álcool em gel está inalando, passou bastante álcool em gel, eu também estou aqui. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso etilômetro, que é o aparelho certificado pelo Inmetro, inclusive esse aqui faz um pouquinho mais de dois meses que veio da certificação do Inmetro. Por que eu falo isso? De repente você pode pegar um aparelho que não tem a certificação do Inmetro e ele vai dar alteração, vai dar resultados diferentes, principalmente esses aparelhos descartáveis, que não são tão confiáveis. O canudo, você pode ver que o canudo está lacrado, o canudo está lacrado, por que também no canudo lacrado? Porque se eu manusear o canudo com a minha mão impregnada de álcool em gel, vai alterar, eu já vi vídeo na internet, onde a pessoa, com a mão cheia de álcool em gel, manuseia o canudo e isso altera o resultado. Aqui ele está lacrado, fechado, vou convidar o Marcos para vir, Sargento Marcos. Enquanto isso, eu já vou abrindo aqui o canudo, sem ter contato com ele, somente com a embalagem. Vou ligar o nosso etilômetro. Lembrando que o álcool, ele é diferente. O álcool da bebida alcoólica, ele entra na corrente sanguínea e pode levar 6 horas, 10 horas, 24 horas ou até mais para ser eliminado pelo organismo. No caso do álcool gel, no caso do álcool, desse álcool doméstico, ele é o quê? Muito rápido, uma evaporação. Ele evapora muito rápido. Então, nós vamos tirar a dúvida agora se realmente ele vai apresentar algum resultado aqui, alguma alteração ou não. Eu creio que não. Até pela nossa experiência, como eu falei, agora o Sargento Marcos vai soprar. Soprou. Estamos aqui esperando o resultado. Olha lá, zero, zero. Então, ao contrário do que se diz por aí, o álcool gel, ele não altera o resultado do etilômetro. Ele não altera, não tem alteração nenhuma. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.